O marido da minha amiga veio me buscar chiquíssimo, até abriu a porta do carro pra mim com muita elegância. Agora estamos a caminho. Chegamos, eu acho linda a casa da Lili. A gente não pode reunir todas, então nós vamos reunir em cinco. Está indo a porta na minha velha? Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Saúde. Ei, eu não fiz foto com você, Bete. Ah, vamos fazer uma sozinha, então. Nós duas, eu fiz com ela, com a Bete, com a Sam. Filmando as meninas aqui, a Bete, a Eliane, a Anaísa. Uh, Gustavo Lima. Sério, não tem 30 ainda? Ah, 30? Não 30? Ah, você? Cadê seu copo? Gente, aproveitei a carona do salva depois do almoço e desci pra gente no mercado, deixei a cozinha só na bagunça. Vou tirar essa roupa calorenta, que hoje o solzinho tá bem massa, então tá fazendo calor. Vou trocar de roupa e volta aqui pra gente conversar, tá? Então vem comigo. Pronto, gente, coloquei uma roupa fresquinha, amarela. Olha, minha cor preferida. Eu gosto de amarelo limão, gente. Eu não gosto de amarelo bandeira, não. Eu gosto de amarelo limão, assim. É, a cozinha tá uma bagunça do almoço, né? Quando a gente não arruma a cozinha depois do almoço, é isso que fica. É, vou guardar as compras, olha, mascarinha, 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 né? Que comprei. Vou guardar as compras. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei, gente, no supermercado. Ovos, como de sempre, né? É, cebola, que em casa tem, então comprei só mais duas. Ameixa, pra colocar no meu bolo de hoje. A gente faz bolo todo dia, quase todos os dias. Comprei esses cubinhos pra congelar e fazer gelo, olha que legal. Então nem precisa colocar água. Esses daqui são de frutas, olha. Eu comprei no supermercado Nigos, aqui na Suíça. Alface. Pão de queijo, vou até colocar no congelador. Maionese. Sorvete, esse daqui é de manga. Comprei pouca coisa, gente. Uma lata de leite condensado que eu estava sem. E eu vou precisar agora à tarde. Laranja. Picanha. Presunto cru. Arroz. Floriz. Essas daqui são tulipas amarelas, que eu adoro. E comprei, ó. Rosas amarelas. Essa daqui eu vou plantar em vaso. E vou colocar lá na minha varanda do fundo. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Eu vou dar um tapa aqui na minha cozinha, rapidão. E daqui a pouco eu volto pra gente bater um papo. Gente, já dei um grau aqui no banheiro. Já lavei tudo. Banheiro cheiroso, limpinho. Nem filmei, porque senão ia enrolar demais, gente. Já dei um grau aqui no quarto do Arthur. Ó, nem vou mostrar porque ele não gosta que filma, né, gente? Idade. Ó, cobri até uma meinha nova pra Vanessa. Deixei ali de presente, que ela vai vir hoje. Ó, que gracinha. Já arrumei o banheiro. Arrumei não, lavei, né? Aqui meu quarto. Aqui é a roupa que o Salva coloca quando ele chega agora do trabalho. Mas, ó. Dei um tapa também, gente. Tem dia eu gosto de caprichar, sabe? Deixar tudo forradinho, bonitinho. Mas quando eu tô com pressa, hoje de manhã, dei só um tapa mesmo aqui no quarto. Aquela coberta eu tenho que guardar no maleiro. Aí já passei aspirador. Eu passei o aspirador no chão. Aqui essa manta fica assim mesmo, gente. Mas eu tô... É... Eu tô... Entrei em contato com uma... Ai, depois eu olho pra câmera e falo com vocês. Então passei o aspirador no chão. Agora eu tô passando o pano. E já tô preparando a janta. Aqui ainda tá assim, ó, gente. Vou passar a minha rosa pra esse... Pra essa terra aqui. Que ainda tá assim, ó, gente. A cozinha. Porque eu vou cozinhando, vou arrumando. E vou fazendo tudo de uma... Limpei o chão, gente. Já dei um grau na casa. Tirei poeira. Tudo limpo e cheiroso. Lembrando que a manta é assim mesmo, viu? A gente tem que deixar meio bagunçado. O Salva já chegou. Eu tô aqui arrumando a janta. Nem terminei de lavar as vasilhas, gente. De lavar não, de guardar. E já comecei a janta. Aqui eu tenho um peitinho de frango já cozido. Tô fritando aqui alho, cebola. Vou desfiar o frango. Vou acrescentar esses champiões aqui, ó. Esses cogumelos. E vou fazer um macarrãozinho que eu já cozinhei. Essa vai ser a nossa janta só pra nós dois. Que o Arthur não vai jantar aqui hoje. Gente, já tá é tarde. Já jantamos. Já terminei meus bolos. Já dei um tapa na cozinha. Eu vou é dormir. Já tomei banho. Já tá é tarde, gente. Olha aqui. Já tem três copos aqui. Acho que na casa de todo mundo é assim, né, gente? A gente vira. A pia já tá cheia de copo. Eu ainda não guardei as limpas da máquina de lavar vasilha, mas... Pelo menos dei um tapa, né? Meus bolos. Eu passo plástico filme, né? Corto o bolo no meio, coloco recheio e recoloco aqui dentro. Vai ficar na geladeira até amanhã, os dois. Então, o que eu ia falar pra vocês? É, eu consegui uma... Designer de interiores aqui na Suíça brasileira. Entrei em contato com ela. Ela demorou um pouco pra me responder, mas agora acho que vai. Aí pra gente terminar a decoração na sala, né, gente? Que eu vou tirar aquele tapete. Então, por enquanto, agora eu vou trocar a flor. As flores, né? Que eu comprei flores novas. Mas eu não quis mexer, comprar nada ainda. Porque como a gente tá contratando uma profissional pra ajudar a gente na decoração. Então, deixei do jeito que tá. Porque aí ela vai ajudar a gente. A gente vai fazer tudo bonitinho, tudo certinho. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? É porque, gente, a sala daqui de casa, o desenho, A arquitetura daqui, como que fala? A construção é muito bonita. Então, merece uma decoração bem feita. E eu e o Salvador, a gente não sabe, né? A gente precisa de um profissional de vez em quando. Então, por isso que eu fui atrás de um profissional pra... Dar jus à nossa sala. Fazer valer a nossa sala que é tão linda. Mas que precisa de uma profissional pra dar, né? Uma decorada aqui pra gente. Como mãe é dia das mães, viemos comprar flores pra mãe do salvo. Olha que coisa mais linda, gente. Acho que eu vou escolher algumas pra mim também. Uau! Uau! Belíssima! Uau! Sim, estou guardando um, que é grátis. Grátis! Ai, gente, que coisa mais linda! Vou escolher uma pra mim também. Eu já comprei flores ontem, né? Ontem. Comprei flores pra casa e comprei uma planta de rosa amarela. Que eu já plantei. Já mostrei pra vocês. Vou escolher uma outra agora. Olha, amor, pensei a você. Você é uma esperta. Quando é pronto, não podemos. Uma bela brasiliana. Só nós dois bebendo, olha Só nós dois bebendo aqui fora É tranquilo A mesinha pronta pro dia das mães Fiz um feijãozinho preto, fresco Arroz Salada Um almocinho bem simples Mas preparado com muito amor Aqui um franguinho com aspargos e creme de leite Então esse é o nosso almoço do dia das mães Agora eu vou chamar a galera, gente Temos o nosso almocinho Hoje eu fui correndo limpar a cozinha Pra eu poder relaxar as pernas Olha, a máquina de lavar vasilha é cheia Lavando Então eu lavei essas daqui na mão E aqui ainda tem um pouco de salada Um pouco de franguinho Sobrou arroz, feijão, claro, né? Assim, gente, não organizei tudo Mas pelo menos tá tudo limpo, né? Aqui eu tô bem cansadinha Então agora eu vou colocar as perninhas pra cima um pouquinho Um pouco de franguinho 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 Um pouco de franguinho